Atenção! Atenção! O Alphaiate está recebendo pedidos para as roupas de primavera! Elas estarão prontas até a próxima semana para o meu primeiro show de moda Smurf anual. Qual é o seu pedido, por favor? Eu quero uma coisa que me faça parecer mais sábio. Se isso for possível, né? Isso é muito fácil. Próximo... O bebê precisa de algo que o mantenha seco. Bebê Smurf, cada ponto que eu der na sua roupa vai estar cheio de ternura. Costura, costura o dia inteiro Tenho que costurar direito Roupas pros meus amiguinhos Todas feitas com muito carinho Quanto mais costuro, mais eu canso Estou precisando de um descanso São roupas pra presentear Mas só eu pra costurar Nunca terminaria tempo para o show de moda Eu queria que o papai Smurf estivesse aqui para lhe pedir um conselho Se é conselho que você quer, Alphaiate, acaba de chegar o seu conselheiro Smurf gênio Você é mais o que entende de moda Você está brincando? Veja como eu combinei minha roupa com os meus óculos Eu sou o gênio da moda Então qual é o seu problema, hein? Eu garanto, Alphaiate Se o papai Smurf estivesse aqui, ele faria exatamente a mesma coisa Um simples encanto muito bem feito e seus problemas acabarão Vamos ver... Você quer abelhas mágicas, abóboras mágicas, acelgas mágicas, agulhas mágicas Viu só? Eu disse que resolveria o seu problema Uma agulha mágica vai fazer a costura por você Mas gênio, eu não... Confia em mim, Alphaiate, confia em mim Agulha, agulha, forte como aço Faça o que eu digo, faça o que eu faço Andiope, banibila, linha e agulha ganhem vida Costura, costura! Costura, costura! Está viva! Está viva! Eu, Smurf gênio, dei a vida a um objeto inanimado Costura, costura! Agora nós temos que fazer o grande teste Smurfs, é com grande humildade que apresento a vocês a criação mais brilhante jamais vista Do gênio e do alphaiate, agulha mágica Smurf e Fominha, gostaria de um avental novo para cada dia da semana? Por mim tudo bem Vai agulha mágica, vai, vai, vai Vai agulha mágica, vai, vai, vai Costura, 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 costura Nossa, essa coisa costura mais rápido do que eu como Eu como rápido Eu sou um gênio, eu sou um gênio, eu sou um gênio Costura, costura, costura Sabe, agulha mágica, costurar fraldas para o bebê é realmente especial É importante colocar carinho em cada ponto que dermos Oi, alphaiate Oi, Smurfette, eu posso te ajudar hoje? Eu tenho esse vestido que precisa de conserto Eu devolvo a você essa tarde Ah, tudo bem, alphaiate, eu vou pedir para a agulha mágica fazer isso para mim Costure, agulha mágica, costure, costure, costure Vai agulha mágica, vai, vai, vai Costura, 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 costura Oh, ficou lindo Eu volto logo, obrigada Oh, claro, quando quiser Smurfette Estou entrando, estou entrando Alphaiate, eu preciso de 100 capas de livros para as minhas edições ilustradas do Super Diário do Gênio E você quer que a agulha mágica faça isso para você É claro A velocidade e o talento dela são incomparáveis Graças a minha genialidade, você, Smurfy alphaiate, nunca terá que trabalhar de novo A menos é claro que você queira Meus amigos, vou provar que eu, Smurfy alphaiate, posso costurar tão rápido quanto aquela agulha mágica Não pode ir lá, não pode ir nada Em seus lugares, prepara- Vai, Alphaiate Você consegue Costure agulhinha, costure mais, mais, mais Vai, agulha mágica, vai, vai, vai Costura, 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 costura É isso aí, Alphaiate Vai, Alphaiate, vai Costura, 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 costura O tempo acabou! Eu acabei? Eu acabei? Com certeza acabou. Está claro, com a lente do meu óculos, que a agulha mágica é o alfaiate do futuro. Os Smurf não precisam mais de mim. Acho que vou desistir do trabalho e assumir algum hobby para passar o tempo. Como o bordado. Bebê Smurf, o que foi? Minha nossa, alfaiate, eu não sei. Eu coloquei no bebê a fralda feita pela agulha mágica e desde então o bebê não para de chorar. Tadinho do bebê. Talvez se sinta melhor em uma fralda feita pelo alfaiate. Ah, bebê Smurf, você sabe a diferença. Você sente o meu carinho, Smurf? Smurf. Smurf, alfaiate, está cometendo um grande erro. Se você reverter o encanto da minha... Ah, quer dizer, da nossa agulha mágica, vai ter que voltar a trabalhar. Eu quero voltar a trabalhar, gênio. Agora, vai me ajudar ou não? Bom, tá legal, alfaiate, mas vai se arrepender. Segundo os meus cálculos, se disser o encanto de trás pra frente, o poder mágico desaparecerá. Ah, ou vou tentar qualquer coisa. Lá vai. Agulha, agulha, forte como aço. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Andiope e Panibila. Linha e agulha, ganhem vida. Agulha, agulha, agulha. Oh, não. Olha só o que você fez. Transformou minha maravilhosa agulha mágica numa agulha de... Agulha, agulha, agulha. Eu estou meio em dúvida sobre as roupas que a agulha mágica costurou para nós. Eu também. Agulha, 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 agulha. Agulha, agulha, agulha. Como ousa descosturar minhas roupas. Agulha, 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 agulha. Está vendo? Qualquer coisa cai bem em mim. Agulha, 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 agulha. Eu odeio agulha, agulha, agulha. Ah, como é bom voltar pra casa. Agulha, 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 agulha. Fé, Smurf? Agulha, 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 agulha. O que é isso? Ah, eu posso explicar tudinho, papai Smurf. Oh, não. Papai Smurf, papai Smurf, eu estava praticando minha corneta quando vi a agulha mágica indo para a barragem. Para a barragem, ah, não. Agulha, 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 agulha. Rápido, alfaiate, pegue seu pedaço de tecido mais brilhante. Sim, papai Smurf. Vamos usá-lo para atrair agulha para um palheiro. Palheiro? Sim, é o único jeito de tirar o poder de uma agulha mágica. Agulha, 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 agulha Incrível! Papai Smurf! Não se preocupe conosco, Afaiate. Entre logo nesse palheiro o mais rápido que puder. A agulha não me pega! A agulha não me pega! Agulha, 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 agulha! Agulha, 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 agulha! Agulha, agulha no palheiro, que seu poder acabe inteiro. É hora de remendar o que você fez. Seus poderes mágicos acabam de vez. Agulha, agulha, agulha. Agulha? Está tudo bem? Está tudo ótimo, Papai Smurf. Aposto que eu sou o primeiro Smurf a achar uma agulha em um palheiro. Ae, afaiate! Obrigado, e vem-vindos ao meu primeiro show de moda Smurf anual. Já que todos são especiais eu tentei dar a cada um de vocês um visual único para a primavera. Meu primeiro modelo é Smurf Joker e ele está vestindo a nova surpresa da primavera. E agora, a estrela do nosso desfile de primavera, o bebê Smurf. O bebê está usando a minha última criação em fraldas. Eu chamo de visual seco. Viva o alfaiate! Eu tenho que admitir, realmente o alfaiate se superou esse ano. É verdade. Nada se compara ao carinho do Smurf alfaiate. Agulha, agulha, agulha! Agulha, agulha, agulha! Ah, não! De novo, não! Agulha, agulha, agulha! Eu peguei vocês! Agulha, agulha, agulha! Agulha!